Hoje nós vamos fazer aqui no canal um efeito conhecido como morfismo de vidro utilizado em sites, telas de celular, sistemas operacionais, enfim esse efeito consiste basicamente em criar uma aparência de um vidro transparente porém um pouco embaçado então não saia daí e veja como é fácil criar esse efeito Olá meus amigos, aqui quem fala é Steve, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo deste canal onde venho trazendo conteúdos relacionados ao CorelDRAW pequenos tutoriais que mostram de um jeito simples como você pode estar aplicando alguns recursos ou efeitos em suas artes para deixá-las com aspecto profissional e a gente sabe que no meio digital a parte visual tem muita importância, não é verdade? Por isso, já te convido a se inscrever aqui e ativar o sininho para ficar por dentro das novidades sempre que eu lançar Com o documento aberto, nós vamos inserir uma imagem para que possamos aplicar o efeito Eu irei posicionar no centro da página com a letra P e reduzir um pouco o tamanho o próximo passo é fazer uma cópia dessa imagem pois vamos precisar mais para frente então você pode com o CTRL C e CTRL V criar uma cópia ou apertando simplesmente o sinal de mais no teclado é outra forma de se copiar uma imagem ou um objeto também com a imagem posicionada na tela agora nós vamos com a ferramenta retângulo criar um retângulo e posicioná-lo ou no centro ou no canto, aí fica a seu critério eu vou colocar mais aqui à direita e aí vou aumentar um pouco, centralizar na altura mas eu vou deixá-la mais alinhada à direita aqui da imagem feito isso, com a ferramenta forma irei arredondar um pouco os cantos desse retângulo então você seleciona a ferramenta, vai nos nós que ficam nas extremidades do retângulo clica, segura e arrasta para dentro, ele vai arredondando aí as pontas feito isso, agora é só você no caso eu vou colocar aqui o efeito uma sombra, uma sombra não um contorno na cor cinza, claro e aumentar um pouco só a espessura dele agora sim, nós vamos selecionar a imagem e no menu Bitmaps você vai converter a imagem em Bitmap para que quando você aplicar o efeito, ela não fique ela não altere a imagem, ela não deforme a imagem e agora sim, no menu efeitos na opção desfocar, você vai em desfocagem gaussiana e aí o valor vai depender muito da resolução da imagem e aí você colocando, você vai ver qual o valor que fica melhor para a sua imagem agora com o botão direito em cima da imagem nós vamos na opção Power Clip dentro e aí clicamos no retângulo aí vamos selecionar a cópia da imagem e apertar novamente a letra P para centralizar agora é só completar o quadro com as informações que você quiser eu vou colocar aqui um exemplo de uma tela de login de um site qualquer lembrando que eu já fiz um vídeo aqui como você pode criar botões de vidro eu vou deixar o link aqui no card para você dar uma conferida e caso você se interesse em aprender a trabalhar com essa ferramenta poderosa que é o CorelDRAW seja para fazer suas próprias artes ou até mesmo fazer uma renda extra com ela eu vou deixar na descrição do vídeo um link para você clicar e acessar mais informações sobre o curso não esqueça também de deixar o seu like é muito importante o seu feedback por isso comente aí embaixo o que você achou do vídeo dê sugestões de temas que você gostaria de ver aqui no canal beleza? no mais eu vou ficando por aqui não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho pois na próxima semana estarei trazendo um vídeo novo com mais dicas como essa sobre o Corel um grande abraço fiquem com Deus e até lá tchau tchau